Olá pessoal, muito bom dia, tarde e noite. Bruno Mazzoni aqui pra fazer uma atualização pra vocês. Bem-vindo ao Clube dos Dividendos. Vou falar sobre Copasa, mas eu vou trazer também Stanepar e Sabesp. Disclaimer mega gigante. Hoje porque Copasa, Bruno, não tem posição. Sofrência, né? Sofrendo aí uma homenagem até para a Marília, rainha da sofrência, Brasil de luto por ela. Muito triste, mas vamos lá falar um pouquinho também de sofrência, não na musicalidade e no bom tom, mas dentro do mercado de ações. Vou falar sobre a Copasa, vou percorrer pra vocês aqui o principal ponto pelo qual ela se ferrou nesse novo resultado do terceiro TRI. É algo estrutural? Vamos comentar. Talvez sim, talvez não. A gente não tem, eu não vou ter a resposta certeira pra vocês, mas o mercado já vai ajustar esse preço. Isso que é o mais importante, não vai ter incerteza. Então trago pra vocês o release, mas não os dados. Eu vou só compilar lucro versus receita versus ebítida. E depois a gente lá no finalzinho vai fazer o comparativo do setor, ver alguns múltiplos fundamentalistas da Copasa e terminamos com análise técnica. E esse vídeo aqui, pessoal, a gente vai, eu vou postar também na plataforma do TC, na station do TC. Então quem me segue aqui no Clube dos Dividendos no YouTube e de repente também tem conta lá no Traders Club, eu estarei lá via Conecta, que agora é parceiro aqui do canal também, do meu amigo de infância Gui, tá? Vou estar postando ideias e vídeos lá no Traders Club. Ideias no Trading Ideas, tá? E os vídeos na station. Então se você ficar ligado no Traders Club, estarei por lá. Vídeo de hoje, então, pessoal, Copasa Futebol Clube. Eu tenho posição pra previdência na Copasa, tá? Dividendos. Na descrição tem a nossa agenda de dividendos, o meu vídeo mais recente, mas o resumão, pessoal, por hora, Petrobras é o grande e grandioso dividendo que nós vamos ter lá pra dezembrão, tá? Então se você quer saber, data corte, tudo bonitinho, tem vídeo na descrição, inclusive vídeo da Petrobras, que eu vou deixar no card aqui pra vocês. Um vídeo bem interessante sobre a Petrobras e deixo também da Vale, que eu sei que vocês estão muito interessados na Vale, tá? Ambas ali sendo bombardeadas, uma por Brasília e outra pela derrocada, tá? E o dumping chinês do minério de ferro, tá? Bom, passada pro disclaimer agora, pessoal, CSMG3 é o assunto do vídeo de hoje e vamos lá, pular pra futurologia, nem tanto, né? A gente começa com o Crash da Copasa, você que tá olhando aí a CSMG pós-resultado, uma queda aí de 93% do lucro, devido a algo que a gente ouviu bastante ano passado, tá? Sobre os bancos, desprovisões dos bancos, né? Pois bem, a Copasa, segundo aí a agência Arcai, Arcai, né? Que é a agência que controla e fiscaliza, tá? Regula, na verdade, tá? Tanto água e saneamento, né? Comentou, comentou não, né? Cravou que a Copasa teve erro ali no cálculo das suas tarifas. Então, a Copasa perdeu, foi a justiça, perdeu e teve que, de fato, ressarcir com correção monetária. Então, esse ressarcimento, essa provisão, tá? Fez com que o lucro dela caísse 93%. Eu, Bruno Mazone, tô preocupado com a Copasa pro longo prazo? Não, tá? E vou tentar colocar pra vocês alguns múltiplos. Esse fato, tá? Lógico que é ruim, né? A gente tende a duvidar da ideonidade, por exemplo, de cálculos e tarifas, tá? Que a Copasa aplicou perante a população. Ainda mais se colocarmos, né? O contexto de um ano em pandemia. Então, não se era pra errar agora, tá? Mas, enfim, vale um voto de confiança. Esse voto de confiança é trimestre a trimestre que a gente vai dar uma olhada. Não nos fundamentos. Se a empresa é capaz de gerar receita, pagar bons dividendos. mas sim na transparência, tá? E credibilidade. Ela já foi bem sensata no meu ponto de vista. Após perder, ressarciu, já tirou do lucro do terceiro trio. Ou seja, rapidamente já foi. Não quis postergar nenhum tipo de defesa, tá? Vamos ver no terceiro trimestre se há a paz entre o que é cobrado, tá? E o que é justo. Segundo, aí a AR sai de Minas Gerais, que é a agência reguladora, tá? Então, é um fato não recorrente? Sim, tá? E esperamos que não seja não recorrente, tá? Porque se no trimestre que vem, por exemplo, voltarmos a ter problemas com a, vamos dizer assim, a credibilidade, para mim é um problema de credibilidade isso, né? De realmente competência e credibilidade de se cobrar o que é justo. Aí sim, revisão será feita na minha carteira, tá? Por quê, pessoal? No quesito saneamento básico, eu não tenho nenhum clubismo, tá? Então, para mim, sair de uma Copasa e pular para uma Sanepar, sair de uma Sanepar e pular para uma Sabesp, tanto faz, tanto fez. Qual foi a minha escolha? Comecei a carteira previdenciária e da Copasa, por sinal, do dia 1º de julho desse ano. É o meu projeto na Necton. Então, se vocês quiserem aproveitar a corretagem zero, sempre faça o merchan aqui. Primeiro link na descrição, abra a conta na Necton, deposite um cascalho e você vai ter os meus vídeos semanais, tanto de trading como de investimentos, tá? E a carteira previdenciária tem a Copasa, tá? Por aí eu escolhi ela, nível de reservatório. Então, Minas Gerais, hoje, terceiro tri, ela publica junto ao release, dizendo que, em média, todas as suas mananciais ali estão com 71% a 73% da sua capacidade. Nem São Paulo e nem Paraná conseguem estar tão bem quanto a Copasa, tá? Então, a crise hídrica passa de longe no contexto em relação, comparativo, com São Paulo e também Paraná em Minas Gerais. Então, Minas Gerais está mais tranquilo, está mais úmida, tá? Do que os outros dois parceiros aí. Então, isso me fez colocar na Copasa um pouquinho de especulação de melhor momento de crise hídrica junto com dividend yield exuberante. Então, a Copasa muda a sua política de dividendos recente, teve um não recorrente em 2019, se eu não me engano, que coloca ela com dividend yield de 20%, acima de 20%, 24% nos últimos 12 meses, 2020 também teve não recorrente, perdão, tá? Mas mesmo ela voltando à normalidade, passa a ser boa pagadora de dividendos, era uma ação que estava com o menor e está ainda com o menor preço do seu valor patrimonial, me fez escolher Copasa. Tem vídeo da Copasa onde eu falo o porquê investir, tá? Com mais fundamentos, mais focado em fundamentos, vou deixar na descrição, tá? Mas aqui a principal manchete, tá, pessoal, que faz, Jus, aí, essa queda nos preços, foi isso aqui especificamente, tá? Bom, lucro da Copasa, quando a gente bate o olho no lucro do terceiro tri, é essa queda gigantesca, ela volta ali para períodos, por exemplo, de 2014, 2015, também tivemos crise, tá? Então, é um momento muito delicado, não me afeta o longo prazo por dois pontos, acho que isso não é recorrente, tá? principalmente essa provisão, esse erro, tá? E quando a gente olha para o bruto, tá? Para a receita, a gente vê uma receita ainda em crescimento, essa é a receita, então, em cima foi o lucro, aqui abaixo, o verdinho é receita, receita ainda subindo, tá? Quando a gente olha para o EBITDA, tá? Ainda muito bem, obrigado, certo? Muito bem, obrigado, subindo, indo para o norte, acumulando aí já em 2021, dois bilhões, tá? Então, o que me parece recorrente, que é o operacional, é a receita, é o EBITDA, estão o nortistas, rumando para cima, tá? O lucro foi mastigado, tá? Por um fato não recorrente, espero que seja não recorrente, tá bom, pessoal? Não tenho bola de cristal e também não sou mineiro, tá? Então, é difícil estar ali falando para vocês, poxa, Copasa, no próximo trimestre vai ter mais um problema com provisões, não, acho que não, acho que o remédio foi bem amargo e o mercado está precificando isso e justamente, tá? PL da Copasa, agora para a gente que busca aqui desconto, deixa eu ver se eu consigo dar um zoom para vocês, esse PL, pessoal, de cinco anos, tá? A fonte aqui é o Oceans 14, eu só quero traçar, não vou conseguir dar um zoom aqui para vocês, perdão, mas eu falo, eu sou eletro para vocês, vamos lá, de 2016 para cá, lembrem no gráfico de lucro, tá? Vou até voltar para ele rapidinho, ou no gráfico de receita mesmo, tá? 2014 foi um período de queda de receita, 2008 teve a crise do subprime, bacana, mas 2014, 15 foi um momento de queda de receita, então para mim, era interessante olhar quanto que o mercado pagou ali em 2016, 2015, tá? E também em 2018, que nós tivemos crise dos caminhoneiros, tivemos impeachment, todo aquele período, tá? E eu tenho lá em 2015, 2016, 2017, 2018, tá? Um PL médio de 10 vezes, tá? Eu até circulei aqui para vocês, onde seria o 10 vezes, né? Nesse momento, nós estamos a 6,49, e eu vou mostrar graficamente, que eu acho que a gente vai cair mais, tá? Então a Copasa pode chegar a 5 vezes o preço do lucro, tá? Creio eu, 5, hoje a Sanepar está a 5,50, a Copasa pode chegar ali a 5,50, 5 vezes o lucro, tá? Eu vou mostrar no gráfico quais são os meus alvos, que nos traz para uma ação de valor, no médio prazo, isso já para 2022, 2023, tá? Um potencial 100% de crescimento, porque o PL a 10 vezes é onde eu gostaria de rebalancear, se eu fosse um trader fundamentalista de múltiplos quantitativos, porque 10 vezes aqui, eu coloquei esse retângulo para vocês, é quando o mercado em período de crise, não quis comprar mais, tá? Ela ficou um bom tempo respeitando aqui os 10 vezes lucro, isso 2015, 16, 17, 18, tá? Aí em 19 o mercado veio de alta, ela foi ali para 16 vezes lucro, mas não estamos em mercado de alta, então, ó, o meu teto é ali aquele contexto 2015, 2014, 2013, 2016, tá? O meu contexto para a Bolsa de 2021 é esse, tá? Não é o contexto 2000 pós-Juésley Day, 2017 para frente, tá? De crescimento de mercado, principalmente 2019, crescimento de mercado, não, o meu contexto para 2021 vai estar ali algo em torno de 2012, até 2015, tá? Pensando nisso, nós tivemos uma mínima, mega mínima, no crash de 2020, que é essa bolinha aqui que vocês estão vendo aqui embaixo, tá? Que foi ali o PL de 4,5, 5,5. Estamos a 6,50, então acho que tem uma gordurinha para cair, isso eu vou falar na análise técnica, mas se você gosta do indicador preço-lucro, vou falar sobre o EVBIT também, ah, o 10 vezes seria onde eu falaria, poxa, acho que está na hora de rebalancear, não está na hora de comprar a Copasa, se você tem um cenário base igual o meu para o ano que vem, chato para a bolsa, tá? Bacana. Aqui, eu passo a primeira parte, essa é a primeira parte de apresentação, e a segunda, pessoal, mudo de câmera aqui rapidinho para vocês, para comparar o setor, como é que está hoje, né? Eu vou destacar dois indicadores somente, porque são empresas de valor, então a gente vai encontrar certos descontos, margens exuberantes, toda aquela coisa bonita de múltiplos fundamentalistas, mas o mercado não paga valor hoje, paga crescimento, mesmo em crise, tá? O que eu acho interessante, Copasa e Sanepar negociando abaixo do valor patrimonial, estou falando aí de 78%, Sanepar 72% para Copasa, quase 30% em uma de desconto, a outra quase 20% de desconto, ou melhor, 22% de desconto na Sanepar, a Sabesp está elas por elas, então o desconto no setor está no Paraná e em Minas, cabe você, eu escolhi Minas pelo simples fato do nível dos reservatórios, tá? A minha carteira, meu projeto na Necton vai pelo menos até junho, tá? Depois a gente vai ver se a gente vai postergar, então julho, perdão, de 2022, então me interessa entregar a rentabilidade já, embora seja a minha própria carteira, é uma carteira compartilhada, não é uma carteira recomendada, tá? Entregar a rentabilidade, por hora a minha rentabilidade está muito maior em trading do que na carteira, mas estou batendo ali pelo menos os ETFs de comparação, o Divo e Small, por exemplo, tá? E também o Ibovespa, sem dúvida. Mas pessoal, há desconto aqui no preço do valor patrimonial, e o Royce, que também contempla a alavancagem, porque o Roy não contempla a alavancagem, o Royce sim, tá? O Royce, olha, da Sanepar está com dois dígitos, da Copasa 8,46, e da Sabesp 7,75. Então, Copasa e Sabesp também se destacam, apesar de crise, tá? Mais para a parte do Paraná e de São Paulo, também continuam bem, bem obrigadas ali. É um setor que deve performar bem em relação a dividendos para o ano de 2022, tá? Por causa dos reajustes via inflação, tá? Esses caras estão protegidos aí de qualquer corrosão de grana que venha a acontecer no ano que vem, que já está acontecendo esse ano, dois dígitos, né? No acumulado aí do IPCA, o IGP está vindo para baixo, mas está lá em 20 e chapelada, né? Então, é um setor sim, interessante para a renda variável de 2022, na minha opinião. Passado desses indicadores, onde os descontos estão mais para o Paraná e para Minas Gerais, pessoal, eu vou para o mundo Copasa, tá? Então, o EVBIT de 2011 para cá, tá? Está no seu menor patamar, tá? 6,52, 33% abaixo da média. Então, há um desconto para você que gosta de múltiplos fundamentalistas? Sim, EVBIT está descontado atualmente, tá? 33% abaixo da média, que é de 9, tá? Muito parecido com a média que eu falei para vocês do PL, tá? 9,75. Dívida alíquota sobre EBIT? Está um pouquinho abaixo da média, da média? Sim, muito abaixo da média, 2,26 vezes, tá? A dívida alíquota EBIT, o seu lucro operacional. Então, sim, está. É uma empresa que faz receita e que deve ser boa pagadora de dividendos também em 2022. Bom, toda essa historinha, pessoal, para passar para a parte operacional, quem curte aqui a parte gráfica dos meus vídeos. Bom, vamos lá. Eu, Bruno Mazzoni, tenho o meu médio muito próximo ali dos 14 reais, que inclusive é preço teto. Tá? Então, por bom tempo que a Copasa foi generosa, desde o dia 1º de julho, quando eu comecei, tá? Que foi mais ou menos aqui, ó. Certo? Eu comecei minha carteira. Deixa eu desenhar para vocês ali. Tá? Mais ou menos nesse ponto aqui, ó. Tá? Comecei minha carteira aqui. Então, consegui aproveitar até lucro por boa parte da situação. Lembrando que minha carteira tem ali aporte técnico e também aporte disciplinar. Tá? Ambos conseguiram ser realizados. E nesse momento aqui, até achava que a gente vinha, tá? Para os 16. Se o resultado fosse bom, tivesse vindo bacana, tirando essa provisão, muito provavelmente, provavelmente, pessoal, a gente viria para essa faixa aqui dos 16, né? Acompanhando até um canal de alta aqui, ó. Tá? Um canal de alta. E esse era meu cenário base. Tá? E veio essa provisão. Não estava no meu radar, nem um pouco no radar. Então, agora, pessoal, eu tenho dois cenários base para a Copasa, tá? Independente do fundamento dela, mas sim pelo fato relevante e específico esporádico, não recorrente a Sintorso, que foram as provisões, tá? 11,59 é a primeira parada, tá? Não tenho interesse nela até lá. Só que, eu não quero comprar a 11,59. Eu vou acreditar, eu vou especular, ficar com quarentenar ela, tá? Até os 10,31. Então, a partir dos 10,31 me interessa, que seria, inclusive, aquele PL de 5,50, de 4, pouquinho, tá? Então, eu vou esperar um movimento da Copasa no curto prazo, bem violento de baixo, tá? Que seria aqui, ó, nos 10,31, 10,8, 9,59. Ali, é a minha região atual, que eu tenho interesse, em fazer novos aportes. Até lá, eu fico na janelinha do bonde, meu médio ficou salgado, tá lá em 14, né? Tá? Então, é uma queda onerosa, tô falando pra vocês aí, que a partir do meu médio, eu tô aceitando, pessoal, tá? Tô aceitando aí, 30 pulsa de queda. Então, não é bacana não, é só numa carteira de longo prazo, que eu aceitaria tal vexame, tá? Mas, não posso comentar com vocês, que o 11,59 é uma parada, tá? Quem tem aí um cenário base mais otimista pra companhia, no curtíssimo prazo, eu diria que 11,59 é um baita de um ponto, tá? Eu é que tô um pouquinho mais pessimista, e dobro, tá? Em vez de 15% de queda, vou pra 30, tá? Vou lá pra 10,31, 10,8, 9,59, tá bom, pessoal? Esse é meu cenário base pra companhia, não tenho pressa nenhuma, tá? Eu acho que a minha pressa, falando um pouquinho da minha carteira, tá mais relacionada hoje, tá? Com o macro que nós temos, Selic em alta, em PCA também corroendo bastante, tá? Eu tenho mais pressa ali em Porto Seguro, tenho mais pressa em Camargo Correia, me parece interessante a CCR também, e talvez, talvez, Itaúsa, tá? Talvez a Itaúsa com essa queda do Itaú, pode ser interessante aí, tá? Mas é fora desse mundinho de concessões e energia elétrica, também tem o ENGIE, também tem a Energia do Brasil, tô falando quase minha carteira inteira aqui, né? Estragando aí a, o Merchand da Necton, mas, pessoal, deem uma força lá, você que quer corretagem zero, tá? Porque eu posto, inclusive postei ontem, vídeo, são vídeos longos, 30 minutos, mas são vídeos semanais que eu tento passar pra vocês, toda a minha estatística, planilha, rentabilidade, especulação, versus trade, versus carteira de longo prazo, além de uns pitacos macro ali, certo? Feito isso, pessoal, esse foi o vídeo da Copasa, espero que você tenha gostado, extraído valor, e vejo vocês no próximo, links sempre na descrição pra vocês, carteiras recomendadas, até carteira trader semanal, que tá fazendo muito sucesso, tá? Carteira de longo prazo, ou a minha, é o primeiro, e eu deixo pra vocês também uma assessoria, vocês estão, é um momento muito oportuno pra ter assessor, não assessor de investimento, mas assessor de alocação de carteira, tá? Isso é importante, eu vou deixar aqui, que assessoria total return. Grande abraço, tchau, tchau, tchau.